Olha, um idoso de 83 anos morreu atropelado quando atravessava a rua de bicicleta no centro de Vila Velha. Ele foi atingido por uma moto perto de um cruzamento. Moradores reclamam da insegurança no trecho. O corpo do idoso junto à bicicleta ficou no meio da pista. Uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no local. A motocicleta que atingiu o homem ficou na lateral da rua principal. O corpo de Nilson Gonçalo, de 83 anos, foi posto na calçada para liberar a pista. Os familiares abalados não gravaram entrevista e esperaram no local o transporte do corpo ao DML. O motociclista também não quis se pronunciar. As testemunhas que presenciaram o acidente contaram que o idoso seguia aqui pela rua Coronel Sodré, aqui na Prainha, ia para casa. Mas assim que chegou aqui na Henrique Moscoso, nesse cruzamento, o motociclista que seguia no sentido Jaburuna acabou colidindo com ele no meio da pista. Infelizmente, o senhor de 83 anos morreu na hora. O homem que trabalha na região, mas não quis gravar com a imprensa, informou que essa é a terceira morte por atropelamento que testemunha. Ele reclamou que a região, cheia de cruzamentos, conta com poucos semáforos. Olha, a prefeitura disse que o cruzamento onde aconteceu o acidente está bem sinalizado. Imagina se não tivesse, né? De acordo com os estudos técnicos, a rua Coronel Sodré não tem um fluxo de veículos suficiente que justifique a instalação de semáforos. Isso de acordo com a prefeitura.